Música Prisioneiro Ratnoloso, prisão Becora, sofre tuberculose no Moras Mental. Diretor do estabelecimento prisional Becora, João Domingos Hateten, resultado tratamento nebe parte da saúde, haloba prisioneiro, durante o ato do catac, prisioneiro de ruas sofre moras tuberculose no prisioneiro de ruas sofre moras mental. Sim, a mi lorong hirakba ihalar cobertura moras tuberculose ne, ithalhal el tratamento basira o número 22 pessoas. Mabé, atrihan catac, sirne moras edane, mai usine os pessoal saúdi sira detecta, mai usira o historian nebeke moras queda suci iliur, agora incluímos moras mental sira, moras mental sira, moras mental sira, ha morto 18 pessoas, 18 pessoas, moras mental, agora vamos ao tratamento dela, TBC, moras mental, moras e sira, o tratamento também tem a recuperação nebequedia com entidade de saúde sira, e tem a prisão Becora, tem a clínica, doutor sira, maior ministro de saúde, doutor, profissional de saúde, enfermeiro sira, e já não vamos, mas sira, malu sira, nem beke sofrimento mental, tiramos sira, tem tratamento, continuação, doutor sira, tratamento, e a sexta, sexta-feira, papis cuter sira, nem é. Total prisioneiro nebe emak ativo, e a prisão Becora, mutuk, atus hat, hat nulo ressin, nem, inclui feto, nem rua. O sinúmbro, nem, prisão condenado, atus tolo, nem nulo ressin, tolo, prisão preventiva, ualunulo ressin, tolo, jovem, ualunulo ressin, hat, ex-membro, efevetele, nem rua, ex-membro, penetele, nem ualo, estrangeiros, nensia, russi, nensia, ne, ida, ma, comete, crime, droga, russi, nação filipina, no timor, uan, ida, crime, furto, agravado, nem tolo, tentativa, violação sexual, nem rua, no selo, tan. Hilario Guzmão, Dilma Suzeite, e se amém.